Tu me bateu, tu me bateu, tu me bateu Olha aí, os policiais estão tendo a dificuldade de conter ele dentro da delegacia Elemento que tentou atear fogo aí na casa onde morava com a companheira E precisa os policiais intervir com certa austeridade Lá dentro ele continua ainda agitado e os policiais agora vão colocá-lo na cela Porque ele quebrou a viatura ainda aqui A gente vai mostrar também o momento em que ele acabou reagindo contra os policiais Tá me matando, tá me matando, me bateu Ele tá me matando, puxa não, tá me batendo, cara, não bate ninguém não Eu sou aleijado, cara Me puxa não, tá me agredindo Tá me batendo, cara, tu me bateu, cara Me bateu, esse cara aqui me bateu, não fiz nada Tu me bateu, mentira Foi a denúncia da esposa dele que ligou Que ele tava lá com a gasolina pra tocar fogo na casa E botar ela de fora de casa E aí quando a gente chegou lá, no momento a gente fez as incursões Quando a gente saiu dele, no momento que a gente abordou ele Ele reagiu à prisão, quebrou a viatura E tá aqui pra fazer os procedimentos E os senhores também Positivo, ainda bem que vocês são testemunhas disso aí Olha o detalhe aqui, ó Só pedir permissão aqui, ó Quebrou a viatura, a sandália dele aqui Ele danificou aí a viatura Então assim, pra os policiais realmente tiveram muito trabalho Além dele fazer tudo isso contra a viatura Quebrar a viatura O desrespeito aos policiais Ele usou palavras de baixo calão contra os policiais Mas felizmente foi preso E agora vai responder por este crime O desrespeito aos policiais